O ponente em pé e eu deitado, eu tenho que lembrar o seguinte, os meus pés, eles não vão ficar chapados, eles vão ficar pra fora. Isso dificulta a angulação. E na sequência, quando o Stefan agarra o pé meu, que eu já abro, eu faço um puxa e puxa, né? Eu empurro com a perna solta e puxo com a perna que tá presa. Essa é a defesa principal pra você não tomar a chave. Bom, a botinha, pessoal. Se eu deixar o pé flex, eu vou tomar. Tá vendo? Bota o livro, Stefan. Vou mostrar pro pessoal. Se o pé ficar assim, eu tolo. Então eu fico o pé atrás, o peito do pé atrás do ombro dele, vou no ombro, ponto do ombro, ponto de cotovelo e vou na mão. Agora eu calço a bota colocando o meu pé no chão, ó. Aqui eu tomo mais. Sem soltar o cotovelo. Mão no chão, eu faço aquela levantada na técnica. Embaixo, ó. E bunda pra trás, em base, preocupada com essa perna aqui, ó. Pra não tomar. Agora é que eu faço o quê? Eu dou um tapa nesse joelho e monta. De pé, do sambô. Com alguns detalhes muito interessantes. É uma botinha, mas ele não cai pra trás. Ele cai pra frente. Vamos lá, Stefan. Fiz a laçada, né? Laçada. Ó o detalhe, pessoal. Ele tá matando a minha perna. Por que ele tá matando a minha perna? Se minha perna ficasse solta, eu ia fazer aquele push and pull. Lembra do gopour? Que a gente filmou na passada? Push and pull. Tirei. Porém, quando ele mata a minha perna, eu não consigo fazer o push and pull pra defender. Aqui eu tô no sal. Ele vai fazer a passagem e cair pra frente, ó. Tirei.